Foi por volta das 12 horas e 40 minutos dessa terça-feira na rua Jaciretã com Aimoré, no centro de Pato Branco. Uma equipe do SAMU esteve neste endereço para atender o condutor desta moto, após ele sofrer a queda. Ele estava sozinho na moto, recebeu atendimento no local e, após avaliação, recusou o encaminhamento para casa hospitalar.